Mostra essas imagens aqui, porque este elemento já foi preso, já foi capturado pela polícia, pela autoridade policial. Nós mostramos aqui na sexta-feira. Ele vinha tocando terror aí na região, botando pra quebrar. Nós temos até outras imagens dele roubando outras bicicletas. Em questão de horas, o cara passava fazendo, coronel, um verdadeiro arrastão. Mas, eu boto aqui na televisão, o lugar do cara ficar famoso é no Tolerância Zero. É nesse programa, deixa o cara famoso. Eu sei o trabalho que nós estamos fazendo de colaboração, algumas pessoas não entendem, questionam, mas lugar de bandido tem que ser preso. Ladrão, bandido, tem que estar preso. E se der de frente com a polícia, coxinha, ganhar o azeitona de presente. Pronto. Lugar de bandido é preso. Resistiu a autoridade policial, ganha o quê? Azeitona de presente. No caso desse aí, coronel, ele não resistiu. E aí nós temos a imagem dele aí, ó, já preso, já capturado pela polícia. Um mais cinquenta. Coloca aí a imagem dele já recebendo aquela pulseira bonita, né? Coloca assim nos braços, bota aí e pronto. Olha aí, ó. Olha a cara dele aí, ó. Tá vendo? E aí você tá em casa perguntando, Cláudio, por que é que tem que borrar a cara dele? Porque nos últimos trinta e cinco anos, o coronel sabe disso? Nós vivemos uma destruição de valores nesse país, que mesmo o cara sendo preso com as imagens, você sabia que se eu levar ao juiz uma imagem que não teve permissão ou licença judicial dentro do inquérito, ela não vale? Sim, a depender da forma de coleta dela. Da forma de coleta. Então, nós precisamos, mesmo sabendo que é um desgraçado, tava aí um miserável roubando, assaltando, não é? E você... Ah, Cláudio, não bota a cara por quê? Porque nós temos que obedecer as leis. Agora, quem foi que fez essas leis? Né? São os que mais roubam, que tão lá em Brasília, lá, arregaçando, destruindo com o nosso país. São eles os que mais roubam, porque você não pode botar a cara dele na tela. Pronto. Não pode algemar, né? Não pode mais nem algemar. Agora tem o negócio de intimação coercitiva, né? Condução coercitiva. Condução coercitiva. Que o cara não pode nem ser algemado. É por isso que nós temos que borrar a cara de um elemento desse que vinha provocando aí um estrago na região, roubando repetidas vezes. Coronel Maurício Unes. É, Cláudio, quem tem essas concepções, que traz essas mentalidades para a população, vocês podem ter certeza. Não gosta da população e, segundo, tem toda a segurança disponível. Ou seja, só defende uma ideia porque não sofre na pele aquilo que a população, de um modo geral, vem sofrendo. Então, começa a ter teses, a defensar aqueles que cometem crime e esquecer das vítimas. Ou seja, viramos totalmente inversão de valores. Vítimas hoje, nesse país, não tem apoio, não tem psicólogo, não tem a oportunidade de receber nenhuma fonte financeira, enquanto que aquele que comete o crime, que esteja matando as pessoas, se tiver por um determinado período a carteira, ele vai receber um auxílio por reclusão, Cláudio. Agora a vítima não. Então, vamos lá.